Alô? É, Caio? Sim. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bom, bom dia. Você trabalha com manutenção de computadores, não é isso? Trabalho? Mas o que é que eu estou falando? É, eu já explico. É que... Eu queria conversar com você, rapaz. Sim, vamos lá. É. Você está falando com o cara, né? Você está falando com o Caracol, detetive Caracol. Eu sou detetive particular e a sua namorada, a Bárbara, me contratou. Ela estava desconfiada das suas atitudes, desconfiada que você... Desconfiada de quê, amigo? Hã? Desconfiada que você tenha andado pouco romântico, muito ausente, dizendo que está trabalhando muito. Não. E ela me contratou. A família dela tem uma situação boa, né? Ela me pagou 3 mil reais. Que isso? E eu caí dentro dessa investigação e comecei a te acompanhar de perto, fiquei no seu encalço. Como assim, meu? Como assim? Como assim? Como assim? Andando com o meu carro, atrás de você, aí pegando os seus deslizes, os seus vacilos... Não, não. Amigo, amigo, é Caracol, né? Caracol. Caracol, isso não tem porquê. Isso é palhaçada, amigo. Isso é palhaçada. Eu tenho mais o que fazer, pô. Alô? Você é meio gago, rapaz? O que está acontecendo? Ficou nervoso? Irmão? Isso me dá... Nervoso... O que você quer, cara? Vai arrumando, pô, o que fazer, cara? Não tem mais o que fazer, eu estou trabalhando, cara. É engraçado. Eu fiz a investigação, eu tenho todo o material que te incrimina. Investigação de quê, meu amigo? Da sua traição. Então tá bom, eu vou direto ao assunto, para que você não tenha a menor dúvida. Você namora a Bárbara, está namorando a Bárbara há um ano e meio. Você, com essa história de consertar computador na casa das pessoas, você conheceu uma menina, e você vai na casa dessa menina lá no Lins, a menina mora no Lins, o nome dela é Inês, é Inês do Lins, e aí você vai lá na casa dela, e pá, e pá, e aí começou... Não existe pá, eu vou lá para fazer o meu trabalho, o meu trabalho dignamente, para receber o meu dinheiro. E ela virou um biscoitinho seu, e aí você não sabe da maior, que ela virou biscoitinho, aí você passou a pagar... Meu amigo, não tem esse biscoitinho, que é isso, eu vou fazer o meu trabalho. Ah, não tem? Não. Então tá bom, então tá bom, só vou te dizer uma coisa. Eu entrei na casa dela, ela mora, ela é o pai, a mãe, ela é filha única, entrei na casa dela, coloquei uma câmera no quarto dela, ela tem uma prateleira cheia de urso de pelúcia. Pois é, mas na barriga de um urso daquele, ele enfiou a câmera. Que isso? O urso tá na barriga do urso, tá lá. Isso, é ó, é um urso que fica do lado do macaco preto, hein? Tem um macaquinho lá pretinho, todo fofinho, com a garrafa de Coca-Cola na mão. Calma aí, meu amigo, calma aí. Que você, inclusive, fala muito daquele macaco, que é bonitinho, que é gracinho, e aí você implica, acha que foi o cara que deu aquele macaco. Meu amigo, não. Porque eu não sou seu amigo, eu nem me conheço. Eu sou apenas um investigador. Agora você quer conversar? Vamos conversar, vamos conversar numa boa. Vamos conversar. Vamos conversar. Ah, tá. Calminha. Vai continuar duvidando do meu trabalho? Amigo, vamos conversar numa boa, não, tudo bem. Vamos conversar numa boa. O que que eu posso fazer? O que que você pode fazer? É. Você não pode fazer nada, eu vou entregar o material que eu tenho, que eu gravei. Não, 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 não. Peguei a câmera, resgatei a minha câmera, porque a minha câmera é cara. Tá barriga do urso. E vou passar todo esse material pra tua namorada. Olha só, eu trabalho com assistência técnica de computador. Sim. Eu posso te ajudar no seu trabalho, na sua empresa. Vai oferecer assistência técnica no canil, cara. Tu é um cachorro, isso mesmo. Que isso, que isso. É, vou te dar uma linguiça. Eu vou conversar, eu vou conversar. O que que eu preciso fazer pra gente resolver essa situação? Então tá. Ela te pagou quanto? Se você me oferecer dinheiro, cara, eu vou desligar o telefone agora. Não, 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 não. Eu não sou corrupto. Não, 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 não. Eu tô cansado dessa história de corrupção nesse país. Não, 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 meu amigo. Não, não, não. E não me chama de meu amigo, porque eu não sou seu amigo. Eu sou investigador Caracol. Detetive Caracol. Vamos lá. Pra não entregar esse material, até posso te ajudar. O que que eu posso fazer pra você? Primeiro, você vai ter que esquecer essa menina que mora no Lins. Tá bom, beleza, beleza, beleza. Esqueceu. O que eu posso é minha família, é minha namorada. Então você vai ligar pra ela e falar, ó, acabou. Inclusive tem que informar ela que você não vai pagar mais a conta da internet banda larga dela. Beleza, 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 beleza. Mas tem que ser tudo bem claro. Sim, sim, sim. Então primeiro você vai fazer isso. E segundo, segundo, você vai provar que é cachorro. Que isso, mano. Vai, vai. Eu quero o cachorro, o barulho de cachorro chupando linguiça. Como é que é? Que isso, tu vai fazer isso comigo mesmo, cara. Não vou não. Então tá, eu vou entregar. Não, não, não. Calma, 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 calma. Vamos lá. O que que tu quer que eu faça, cara? Cachorro chupando linguiça. Au. Au, au, au. Au. Cachorro chupando linguiça. Au, 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 au. E cadê a linguiça, cara? Porra, a linguiça. Isso. Isso. Lambe a linguiça agora. Porra, meu amigo. Vamos lá. A linguiça é grande. Ele quer aquela lambida comprida, vai. Que isso. Que isso. Mais, 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 mais. Au, au, au. Au. E a linguiça? Tá bom, né, amigo? Tá bom. É, cara. Se você conserta computador bem, eu não sei. Mas agora que você lambe linguiça direitinho, lambe. Que isso, fera? Você caiu na investigação do detetive Caracol. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.